E será que The Grey Man consegue superar as expectativas e ser um bom filme de ação? Ou será que ele é um filme de ação completamente genérico e esquecível? Vem comigo que no vídeo eu já vou trazer a crítica do filme The Grey Man. E chega na Netflix o filme The Grey Man, mais novo filme dos irmãos russo que tem no elenco atores como Chris Evans, Anna de Armas e Ryan Gosling. Um elenco grande, um elenco de nome fortes, desde a direção passando pelos atores mas que, a gente tem que ser sincero, não tinha um plot super interessante, uma premissa super interessante. Foi o que eu falei, os atores que estavam envolvidos nesse projeto e os diretores chamam muito mais atenção do que o plot do filme, porque o plot do filme ele é um pouco genérico. Ele é um plot que a gente já viu milhares de vezes em milhares de filmes de ação e de espionagem. que é aquele velho plot do personagem do Ryan Gosling. Ele é um personagem que, ele é de uma agência secreta onde as pessoas sabem muito pouco sobre o passado dele e a vida dele e por algum motivo interno, acontece alguma coisa dentro da agência que ele acaba sendo perseguido por eles. Acabam querendo matar ele e ele acaba tendo que lutar contra a sua própria agência. A gente já viu isso em milhares de filmes. E com isso, o filme acaba... E com isso, você tem que esperar que tenha outras coisas pra chamar sua atenção. Foi o que eu falei, se não tivesse esse elenco, se não tivesse essa direção, se não tivesse esses diretores envolvidos nele, talvez eu nem me interessasse em ver um filme. Seria mais um filme que iria passar e eu nunca iria ver. Mas, por causa do elenco que eu fui atrás, pra mostrar como esse plot é um pouco genérico. Como esse plot, ele é aquele plot que você já viu milhares de vezes e você fica pensando, o que esse filme pode trazer de novo pra fazer com que essa história que a gente já viu milhares de vezes seja interessante. E aí você sabe que é através da atuação, é através de algumas viradas, é através de como eles usam os personagens e o universo como um todo. E eu não acho que o roteiro foi super inteligente como ele poderia ser. Ainda mais considerando o elenco que eles tinham em mão. Eu acho que os personagens são muito pouco explorados e muito pouco desenvolvidos durante todo o filme. Eu também acho que eles têm várias coisas interessantes que é apresentada durante o filme e que é muito mal utilizado. Por exemplo, existe uma parte onde o vilão do filme fala que várias organizações vão querer ir atrás do Six, que é o grande agente da empresa. Só que eles apresentam vários personagens diferentes, de vários lugares diferentes, várias agências de assassinos diferentes ali querendo ir atrás dele. E você pensa, bom, agora pode ter uma coisa interessante no filme. Porque já que são lugares diferentes, pode ser que tenham técnicas diferentes e isso melhora a ação do filme. Mas não é isso que acontece, é só uma cena de show-off, porque a partir dali você vê que a ação não é bem utilizada, não é bem desenvolvida com esses personagens em tela. E como eu falei, o roteiro, cada vez mais que ele vai entrando dentro do filme, você vai vendo que ele vai caindo cada vez em mais clichês. Calma, eu sei que quando a pessoa usa a palavra clichê, automaticamente as pessoas colocam na sua cabeça que é uma palavra ruim. Ela se tornou isso. Mas na verdade, clichê não é uma palavra ruim. Clichê são simplesmente utilizações, recursos de roteiro, recursos que são repetidamente usados em um gênero, mas eles são repetidamente usados porque ele já deu certo. É uma fórmula que deu certo e por isso ele é repetido dentro dos seus roteiros. Isso não quer dizer que é ruim. Só que as pessoas usam tão mal essas fórmulas que acaba ficando ruim. Aqui, eu nem acho que o roteirista usa de forma ruim essas características. Mas ele não sabe desenvolver a ideia. Então a ideia tá no filme, mas ela é muito mal desenvolvida e muito mal construída dentro do filme. Uma coisa que salva um pouco o roteiro desse filme seria envolvendo dois atores que estão nele, que seria o Ryan Gosling e a Ana de Armas, que são excelentes atores e eles conseguem fazer com que o roteiro fique melhor. Algumas falas, algumas situações fiquem melhor na voz deles, na fala deles e nas suas atuações. O oposto já acontece com o Chris Evans. O Chris Evans que faz o antagonista do filme, ele é totalmente estereotipado. Eu não gosto da forma como escrever um personagem. Eu não gosto como... O Chris Evans em si, ele tem um grande carisma e você vê que ele consegue fazer um antagonista que tem esse carisma de sempre ter aquele sorriso no rosto de sarcástico. Isso é interessante. Ele consegue trazer algumas coisas para o personagem. Mas o roteiro escreve muito mal e com isso o Chris Evans não consegue levar além. Eu só acho que ele só virou um vilão genérico de o maior estereótipo possível. Não gostei muito do personagem dele. Não gosto muito do antagonista do filme, que é ele como um todo dessa forma. Além disso, o filme, como eu falei, muita gente pode pensar assim, bom, mas eu não estou aqui vendo esse filme por causa do roteiro. Eu sei que esse filme vai ser um filme de espionagem, de investigação, com toda essa premissa. Eu sei que ela vai ser genérica. Eu estou aqui para ver as cenas de ação. E aí é a parte que você pode esperar realmente alguma coisa desse filme e que eu esperava que fosse um dos pontos altos do filme. Porque quem está dirigindo o filme são os irmãos russos. Irmãos russos que fizeram Vingadores, Guerra Infinita, Vingadores Endgame e que fizeram também Capitão América, o Soldado Invernal. E Capitão América, o Soldado Invernal, para mim, é um dos melhores filmes da Marvel exatamente por causa da direção dos irmãos russos. Como eles conseguem ir escalonando a ação, usar... Como eles brindam com a câmera nas cenas de ação, vendo como o filme fica muito divertido, muito gostoso de ver as cenas de ação, como elas são impactantes. Como poucos filmes da Marvel conseguiu fazer isso depois de Capitão América, o Soldado Invernal. Quando você assiste esse filme, o The Grey Man, você espera que tenha isso. Mas eu acho que aí eles perderam completamente a mão. Parece que os irmãos russos, eles pegaram todos os filmes de ação mais genéricos possíveis, ou os grandes filmes de ação, e colocaram tem que ter uma cena no avião, tem que ter uma cena na floresta, tem que ter uma cena numa mansão, tem que ter uma cena num barco. E eles vão tirando essas cenas durante o filme e vão colocando. Eu acho que nesse ponto, esse filme tem milhares de problemas na parte de ação. A primeira seria que eu acho que eles abusam demais do CGI. Isso acaba tirando bastante do impacto da ação. Eles também usam bastante explosão, fumaça, e isso também deixa a ação mais difícil de se enxergar e mais genérica ainda. Até parece que eles usam bastante fumaça e explosão exatamente pra encobrir a cena de ação que não estavam muito bem coreografadas. Até parecia em alguns momentos aqueles filmes do Michael Bay de Transformers e todos os filmes que ele faz que é super explosão, câmera lenta em alguns momentos, coisas que não me agradaram. Além disso, você tem que falar uma coisa. Existe uma coisa no cinema que é óbvio. Quando você tem muito uma coisa, você acaba fazendo que ele fique enjoativo. Isso é normal. Por exemplo, se você tem um filme de comédia e o filme inteiro ele não tem o respiro, o filme inteiro é comédia o tempo inteiro, a comédia acaba perdendo a graça. Porque quando tudo é engraçado, nada é engraçado. E quando você tem um filme de ação, se você não respira, se você não sabe fazer a ação no momento certo e faz com que ela vá escalonando ao longo do filme, a ação acaba ficando genérica ao longo do filme. Porque você já viu tanta ação, tantas cenas de ação, chega um ponto que o seu cérebro já enjoou, você já enjoou e você pensa assim, bom, não me importa mais que é a cena de ação, só quero que o filme acabe. E aí meio que é isso que acontece aqui em The Grey Man. Ele é um filme onde você sente a ação ficando cansativa. No começo você até fala, nossa, a primeira cena de ação, você fala, nossa, que cena legal de ação. Só que ela é tão repetitiva ao longo do filme, a cada cinco minutos tem uma cena de ação. E isso acaba enjoando o filme, enjoando o espectador. Tendo que quando chega na luta final do Ryan Gosling contra o Chris Evans, que é o nosso protagonista, contra o nosso antagonista, eu achei uma luta que é visualmente interessante, eles usam até legal o jogo de sombras, daquela cena, mas pra mim, é uma cena que eu já tava tão cansado de tanta cena de ação, que ela não criou mais impacto nem em mim. Claro, isso também conta com o péssimo antagonista que o Chris Evans foi nesse longa, que é o Lloyd. Dessa forma, você também acaba não se importando muito com ele. Mas não é só isso, tanta cena de ação que você acaba enjoando sim. Inclusive, esse filme tem outra coisa que me incomoda muito, que seria envolvendo os, como eles utilizam os atores. Tem muito ator bom nesse longa, eu mencionei esses três, mas tem Wagner Moura, por exemplo, entre muitos atores conhecidos grandes. Eu acho que os atores são muito desperdiçados aqui, porque a direção foca muito na ação e o roteiro não trabalha muito bem os personagens. Dessa forma, pra mim, até os atores que são super bons, super competentes, acabam fazendo com que, acabam desperdiçando ótimos atores que tem aqui e isso acaba me incomodando muito também. Outra coisa que mostra como o roteiro tem umas escolhas bem duvidosas e a direção também, seria como eles, a cada um minuto, a cada uma cena, mudam de cidade em cidade, país em país. Até parece aquele filme que mostra uma locação pra vender o filme pro lugar no mundo real, porque não faz sentido pular tanto, cria muitos cortes, quebra o ritmo em alguns momentos do filme e deixa até o filme mais chato do que ele já tava. Mostrando como The Grey Man é um filme que tem seus pontos positivos, tem algumas coisas que eu gosto que eles trabalham ali e tem um elenco com potencial gigantesco, mas você vê que como de modo geral, os irmãos russos erraram feio aqui na parte da ação demais, erraram aqui na forma de como trabalhar os personagens dentro do roteiro e até algumas coisas de direção que esses diretores estão acostumados a fazer em filmes maiores do que esse, porque fizeram os grandes filmes da Marvel, você vê como esse roteiro e essa direção desse filme estavam muito perdidos, fazendo com que The Grey Man seja um filme que seja uma grande decepção e principalmente um filme muito fraco. Concluindo, The Grey Man era um filme com potencial gigantesco considerando o elenco e os diretores que estavam envolvidos nele. Ele tem alguns pontos positivos, a ação que funciona bem em um momento ou outro e o Ryan Gosling e a Ilana de Armas estavam muito bem no filme, na minha opinião. Eles salvam muita coisa que o roteiro não consegue escrever. Mas o filme, mesmo ele sendo um filme apenas de uma hora e cinquenta e pouco, você sente que é um filme que ao longo ele fica chato, ele fica arrastado, a ação não é bem feita, os personagens não são bem trabalhados, bem desenvolvidos, a ponto de fazer com que um filme com potencial gigantesco vire um filme desinteressante, chato e em muitos pontos muito fraco. E por isso que eu fecho The Grey Man com uma nota 3 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscrever pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme The Grey Man? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.